Olha, eu tenho que ser bem honesto, eu tô revoltado com algumas coisas aqui no Blocks Fruits. Desde quando veio a atualização, eu tô tentando pegar esse chapéu. Eu confesso que eu já vi ele na loja pelo menos umas 5 vezes. E todas as vezes que eu vi ele na loja, eu não podia comprar. A primeira vez é porque tinha acabado de sair o evento e eu não tinha a quantidade correta de confetes. A outra era porque os confetes que eu tinha, eu juntei pra comprar o haki. Então agora eu não consegui até o momento que apareça na loja o chapéu pra eu comprar o chapéu e ter o chapéu e chapéu e chapéu, entendeu? Eu não consigo comprar esse chapéu. Então eu acho que o jogo tá querendo que eu gaste meus confetes pra eu poder comprar as coisas. Então pensando dessa maneira, pensando dessa forma, hoje eu vou derrotar todos os bosses usando uma fruta aleatória aqui desse vendedor. Nós podemos ver que nós temos 3 frutas. A borracha, a love e a magma. E eu tô nessa roleta e eu vou sortear uma dessas frutas pra que eu a acabe utilizando pra derrotar todos os bosses. E a fruta sorteada foi... A borracha. Então agora nós vamos simplesmente comprar a fruta, né? Porque a gente precisa comprar. Então vamos simbora comprar aqui a fruta. Estamos com a borracha e vamos derrotar todos os bosses utilizando ela. Então o primeiro boss que a gente precisa derrotar fica lá no porto. E o boss que fica aqui na ilha, no porto, né? Que é a primeira ilha. É o nosso queridíssimo e digníssimo Stone. Então já vamos chegar aqui, ó. Rebentante nele. Já vamos puxar o estilingue aqui inteiro. E tome ele. E, ó. Eu não usei nem a transformação ainda, né? Não usei nem a transformação. Então já vou pegar e me transformar aqui agora pra poder dar uns catilipapo aqui no nosso queridíssimo e digníssimo Stone. Então, ó. Já vou... Eita, pega aí. Aí machucou, hein? Aí ele pegou no ataque que mais dá dano. Cara, o legal da Gomu Gomu é que ela dá dano no clique. Então, tipo, isso é uma coisa muito massa. Na minha opinião, tipo, eu particularmente gosto pra caramba, né? Dela poder dar esse dano no clique. Acho bem legal. Então, tipo, a gente pode ficar aqui usando e abusando. E, cara, eu até agora não tinha usado o melhor ataque da Gomu Gomu, que é o correr. Que é esse ataque aqui onde dá vários socos e tal. A Gomu Gomu é uma fruta muito legal, na minha opinião, no um contra um, né? Porque ela tem muitos ataques que te deixam, tipo, espinado ou alguma coisa do tipo. Então, tipo, ó. Você consegue toda hora estar jogando o inimigo pra longe, tá ligado? Só não funciona muito com os bosses, porque os bosses, eles são de outro planeta, né, mano? E toda vez eles conseguem te atacar mesmo espinado, ó. Tipo, igual aconteceu aqui agora. Esse daqui é dos brabo, hein? E, ó. Já vamos derrotar ele no último ataque. Eita, eu errei! Pera. Eita, errei de novo! Pronto, agora sim. O próximo boss da lista é a boa Hancock, né? Que é aqui na ilha da Hydra. Então, já vamos chegar aqui, ó, usando o correr pra não ter nenhum problema. E, ó, eu já vou chegar aqui usando o Lamaldadê de Lecombe, né? Eu só preciso pegar, eu não posso me esquecer de usar o hack da observação. E não vou dar sossego pra ela, mano. A todo momento eu vou estar tentando usar as habilidades, né? E, cara, vocês viram. Velho, eles vêm com o A-in ligado, mano. Tipo, eu usei o PP, a bicha já virou um negócio ali em mim. Tipo, nossa senhora, eles não erram, não. Tem os bosses que, tipo assim, esse A-in assistente aí deles é bem pior. Tipo, que nem o da Hancock, mano. Ela sempre vai acertar o alvo. Essa daqui é casca grossa, mano. Mas tá de boa, né? Tá de boa. A gente consegue se virar bem, assim, mesmo assim. Eu não tô me preocupando tanto, né? Porque a Hancock, ela é bem tranquila. Tem outros bosses que, sinceramente, me preocupam. E de todas as opções ali do sorteio, pra ser bem sincero, a que eu mais queria era a magma. Porque vocês estão ligados, né? Qual que é o poder da magma. A magma é diferenciada. Então, tipo, eu queria muito poder usar ela. Mas, infelizmente, a gente não sortiu ela. Então, eu não pude usar. Mas, quem sabe? O nosso terceiro boss da lista aqui é o nosso querido Kilo Admiral. Então, ó. Já vamos chegar aqui. E eu não posso esquecer de sempre começar com esse ataque. Mano, sensacional. Sensacional! E, ó, esse aqui é um dos bosses que ele já é mais tranquilo. Cara, o engraçado é que a Hancock, que é, tipo assim, o level menor que ela, que era pra, tipo assim, né? Em teoria, né? Ser pior de questão de força e tal. Ela é bem mais forte do que aquilo aqui. O Kilo, na real, eu acho que, tipo assim, tá empatado com o Stoney, tá? Porque o Stoney, aquilo, são os bosses mais fracos, na minha opinião, aqui no terceiro mundo. Então, né? Já tá ligado. Daqueles piques. Vem aqui, minha filha. Corre, não. Aí. Nossa, aqui a gente não erra, não, mano. Aqui dá pra combar muita coisa. Toma, já usa o Stilling. Dá um clique. Ah. Aí, joguei muito longe. Eu tenho que usar o clique, velho. Tipo, no meio desses combos. Porque é o que dá um daninho a mais, tá ligado? É o que faz o negocinho acontecer. Eita, já foi pra cá. Tá, ainda bem que... Ah, eu usei muito alto. Eu usei o correr, velho. Cara, que doideiro. De vez em quando acerto esses ataques no meio de um dano. Vamos lá. Tacanhão. Vamos lá. Eu acho que se eu usar só o correr agora, já deve quase levar a vida dele inteira. Isso, não levar, hein? Levou. Eita, rapaz. Agora sim. Agora, a gente vai enfrentar o elefante. Que é um boss aqui que já começa a me preocupar. Na verdade, o que me preocupa é o próximo depois desse. Mas a gente agora tem que enfrentar o elefante, né? A gente não vai simplesmente enfrentar o outro agora, né? A gente vai primeiro enfrentar o elefante e é isso aí. Então, ó, sempre lembrar de ativar o haki. E tomar bastante cuidado, porque se eu ficar perto dele, com certeza ele vai acabar levando eu pra fita. Então, ó, já vamos começar a usar o correr aqui da melhor maneira possível. E eu já vou engatar um ataque. Já vamos usar a bazuca. Usar um clique. Já vou usar o estilingue. E aqui agora não tem muito o que eu fazer. Deixa eu já usar um desse. Ele vai me atacar. Ele vai me atacar. Usei a minha habilidade. Beleza. Vou usar o correr aqui, porque eu não tenho medo não, velho. E já vou engatar um canhão com o estilingue. Mano, é bom usar o estilingue. E daí depois, porque tipo... Ai, eu usei o ataque errado. Não vi que ele tinha ido tão longe. O bom é que tipo assim, eu jogo pra longe com o canhão e chego perto com o estilingue, entendeu? Então é mais ou menos essa a estratégia. Ó, esse daqui é bom que a gente teleporta e chega lá perto. Então tá suave. Ele vai usar alguma habilidade em mim aqui agora. Aí depois eu vou... Ó, agora chegou a hora de eu usar o correr. Ah, não, mano. Ficou faltando ele dar um passinho, cara. Um passinho. Ele vai me atacar. Sabia. Sabia, eu não nasci ontem. Eu não nasci ontem, elefante. Você tá achando que eu sou o quê? Bobinho? Aqui é clique habilidade, meu parceiro. Ó, agora sim. Eu vou usar o correr da maneira correta, né? Porque a outra eu tinha errado. Mas por erros técnicos, tá? Ah, deixa eu usar o estilingue ali. Não pegou. Caramba, ele caiu ali com o quê? Com a força do vento? E bom, acho que aqui já foi, né, ô elefante? Só usar o cliquezinho. E o próximo, a gente nem precisa ir tão longe. Cara, eu nem perdi tanta vida assim, enfrentando o... O elefante igual é cheio. O próximo, ele nem fica tão longe aqui, ó. Ele fica nessa esquina, pra ser sincero. Aqui dentro desse local. Que no caso, é o Beautiful. Mano, eu já vou aqui chegar loucão nele já. Já vamos usar aqui o correr. E o que mais me preocupa nesse boss aqui, é que é o seguinte. Ele tem duas vidas, entendeu? Então, o meu problema principal com ele é isso. Ele, daqui a pouco, ele vai vir mais bolado do que nunca, entendeu? Então, aí a gente precisa tomar cuidado. Enquanto o haki da observação estiver funcionando, tá de boa. Mas, cara, é impressionante como a Gomi Gomi dá muito dano. Tipo, ela é uma fruta muito versátil. Ela se tornou uma fruta muito versátil. Tipo, ela... Contra, tipo... Contra a boss, igual o que eu tô fazendo aqui, ela é muito boa. Então, tipo assim, pra PVT, também, mano. Olha, eu vou usar o ataque. Eu tenho que tomar cuidado. Pra tentar usar a minha habilidade, na melhor era possível, né? Então, já vou tentar jogar ele pra longe aqui agora. E essas habilidades do Beautiful, eu consigo meio que desviar. É que, tipo assim, eu tô indo pra cima dele mesmo. Sem medo, tá ligado? Sem medo. Só que já já eu tenho que começar a tomar cuidado. Porque esse sem medo aí, aí é complicado. Ele vai usar a habilidade. Tá, desiei. Vou usar o Correu. Muito bom. E, mano... Mas eu acho que também seria roubado demais. Se enquanto a gente estivesse usando essas habilidades, a gente poderia recuperar a nossa vida, né? Olha, eu vou usar a habilidade. Vou ficar dando uns dash aqui pro lado. Vou dar um clique só. Nossa, na hora que eu fui dar o clique, cara... Olha, eu sou ratero. Tá, recuperou a vida dele. Eu acho que o meu clique chegou até a... Ai, vacilei. Acho que o meu clique chegou a funcionar. Pra... Pra poder ele ter resetado a vida. Hum, errei. Já joga pra longe. Cara, esse aqui vai ser bom, porque... Eu não quero ficar perto dele. O Beautiful é muito perigoso. Já vamos tentar usar o Correiro aqui. Já vou dar um clique pra jogar ele pra longe. Ah, mano. Isso aqui não é legal, véi. Vamos lá. Tá, eu vou usar aqui. Porque eu já imaginava que ele... Ia me acertar. Ele já tá na segunda vida. Então tá safe. Pera aí. Beleza. Nossa, mano. Aí é meio treta, hein, cara. Ah, não. Ah, não, véi. Ah, não, mano. Eu vou ter que ficar correndo agora. Vambora. Cara, ele pega umas coisas muito mentirosas na gente. Você tá doido? Vamos lá. Joga pra longe. Eu preciso recuperar minha vida. Quero... Quero guerra com ele, não. Vai pra longe. Não, você tá doido? Tem briga com esse maluco aqui agora? Tá, ele vai usar um ataque em mim. Não, chegar perto disso aqui agora é... É pedir pra morrer. Cara, eu tomo um ataque... Tipo... Ai, cliquei errado. Eu tomo dois ataques dele. Eu já tomo 2k de vida. E mais... 2k não. 4k. Ó. É muito perigoso. Tipo, ele conseguiu chegar perto de mim ali em umas horas que não era pra conseguir chegar. Tá ligado? Então isso me preocupa. O negócio agora é ficar usando o clique e correndo, igual eu tô fazendo. Tentar recuperar um pouquinho mais de vida. E daí tá de boa. Eita, tô muito perto dele. Ó, usou habilidade. Usa canhão. Chega pra longe. Se ele usar habilidade, eu vou até tentar usar um correr nele, porque eu já tô com bastante vida. Ó, isso que é o perigo. Porque ele chega muito... Olha isso, véi. Tá, eu vou ter que ficar correndo agora. Não posso tomar ataque dele agora, não. Muito perigoso. É, o meu problema é tomar esse... É usar o correr. É usar a minha própria habilidade. Minha própria habilidade que tava me... Me prejudicando, porque o Beautiful, ele é muito rápido. Muito rápido. Cara, ele... Ele é rápido demais, você tá doido? E a gente tem que tomar cuidado. Eu vou tentar jogar ele pra longe. Ih, chegou muito perto. Tá. O Beautiful ali não... Ah, errei. Aí é pedir pra chorar. Tá, vamos lá. Vou usar o ataque pra me reposicionar. Eu não... Ai, quase. Não, 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 não. Cara, olha isso, véi. Tá, meu hack da observação precisa voltar. Beleza. Nossa, eu tô com 1.700 de vida, cara. Eu tô no limite, mano. Vai, erro o ataque. Tá. Nossa, isso aqui tá perigoso demais, véi. Uh, moleque! Joguei muito Beautiful! Não é palio pra Gomu Gomu. E agora, a última da lista, né? A gente não pode esquecer dela. Ah, queridíssima aí, queridíssima Igimon. Eu acho que é Clotilde o nome dela. Acho, né? Acho. Não, bom que eu falo essas pérola, porque daí o pessoal já fala, meu Deus do céu... Não, é Charlotte, tá vendo? É Charlotte, né? Cara, eu nunca vi a Big Mom, tá? Tipo, então... Não vem querer falar coisa pra cima de mim, porque eu realmente não conheço a Big Mom. E é isso. Já vou mandar o Shilling aqui, tentar mandar ela pra longe. Não deu muito certo. Eu tenho que tomar cuidado com os ataques dela. E vamos lá. Ela é bem mais de boa do que o Beautiful, na minha opinião, né? Mas, assim, eu não vou ficar chegando perto de qualquer NPC, de qualquer pó, seja o que for. Mano, qualquer um, a gente vai sempre tomar muito dano, igual aconteceu agora. Eu só tenho que tomar cuidado e tentar não ficar perto, né? Se eu tomar ataque básico, aí é pedir pra perder. Porque tomar ataque básico de um boss, mano, é muito perigoso. Ah, o que tá me matando é isso, mano. Eu tô tentando chegar perto pra poder usar o... Nossa Senhora. Eu tô tentando chegar perto pra usar a minha habilidade de correr e eu não tô conseguindo. Tá? Vamos lá. Ok. Ok, ok, ok. Vamos usar o estilingue. Beleza. Nossa Senhora. Eu acho que uma das coisas mais complicadas de você enfrentar a Big Mom é que o local que você acaba enfrentando ela aqui é muito pequeno. É muito apertado. Então, eu acho que isso acaba dando uma vantagem pra ela porque você não consegue jogar ela pra muito longe. Ela vai usar aquele ataquezão. Ai. Beleza. Ah, ela deixou eu recuperar bastante vida, velho. Ela vai usar aquele ataquezão da espada. Não, não quis usar. Agora eu me lasquei. Muito perto dela. Eu acho que ela usa esse ataque mais quando a gente tá perto do que qualquer outra coisa. Vou tentar usar um correr aqui. Tá, beleza. Eu não tomei o dano principal desse ataque. Mas acho que agora eu preciso dar uma corrida. pelo menos tentar esperar a minha vida encher aí. Vamos tentar chegar nos 5 mil. E eu percebi que aí eu chegando perto que ela usa aqueles ataques dela. Então, se eu ficar de longe eu acho que eu não vou ter tantos problemas. Porque pelo menos isso. Aquele ataque lá pelo que eu entendi ai, eu usei isso, fiz caquinha. É um ataque mais curta distância do que longa. desviei. Nossa, ela bate no teto. Tem que tomar cuidado com esmagar. Basicamente, mano, pra ser sempre de boa você vai usar sempre um estilinho, o canhão e o clique. Vai ser sempre esses. Nossa, não pode vacilar, hein, John? Tá, vou usar um canhão e daí eu vou fazer o seguinte. Eu acho que daí vai ser o suficiente. Só usar um esmagar e lá na diagonal. Põe! O cliquezinho não foi? Agora sim, moleque! Derrotamos todos os bosses com a Gomu Gomu. Na verdade, derrotamos todos os bosses com a fruta aleatória do novo NPC. Cê.